Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quero Ser Trader, programa semanal voltado para quem está aí dando os primeiros passos, para quem quer seguir evoluindo sobre análise técnica, aprender um pouco mais sobre o mercado. Eu venho postando vídeos semanais para vocês com diversos temas os mais pertinentes, principalmente para quem está aí na busca de aprendizado e principalmente tentando evoluir o seu operacional. Eu queria convidar vocês aqui, vou compartilhar a tela, justamente para fazer aí um convite especial a vocês a se inscreverem aqui no meu canal do YouTube. Todas as semanas temos vídeos novos, a gente pode acompanhar aqui que são diversos os temas e o mais interessante é que esses temas que eu venho gravando são sugeridos por vocês. O que isso significa? Vocês me mandam as dúvidas e os temas mais pertinentes, aqueles que, claro, eu utilizo no meu operacional, eu acabo gravando a videoaula para vocês. Convido também vocês a se inscreverem aqui no canal Mago Fines, que é uma das pessoas que me ensinou tudo o que eu sei, praticamente tudo o que eu sei aprendi com ele e com o André Moraes aí também. Então, fica o convite para se inscreverem nesses canais que também tem muitos vídeos aí para ajudar vocês. Bom, voltando aqui, o programa de hoje é um programa especial, justamente onde eu trago um convidado, amigo pessoal de longa data, sócio, enfim, uma das pessoas que eu mais admiro no mercado e que, inclusive, eu acabei de convidar aí vocês para se inscreverem no canal dele, que é exatamente o Igor Rodrigues Luiz, conhecido hoje como Mago Trader. Ele vai falar com a gente um pouco mais sobre esse processo de evolução para quem está começando, o que realmente importa. No começo, eu tinha, acho que, quase as mesmas dificuldades que ele, a gente aprendeu muito do operacional juntos e ele vai falar um pouco mais com a gente sobre o que ele acha importante para a virada de chave. No começo, a gente tem uma série de dificuldades e acha que tudo deve ser como na teoria, mas acho que depois de um bom tempo de experiência de tela, propriamente dito, calejando o seu operacional, você começa a se desprender de algumas coisas básicas e começa a pensar muito mais em atitude em determinados momentos. Então, eu apresento a vocês aqui, Igor Rodrigues Luiz. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo bem. Prazer em estar aqui. Obrigado pelo convite. E é isso aí. Na verdade, você falou que surpreendeu comigo e eu discordo um pouco, porque, assim, na época que nós começamos, a gente sabia tão pouco e acabou que nós dois juntos, por ter o mesmo interesse, por operar junto, a gente acabou um ajudando o outro, um corrigindo o erro do outro e isso facilitou muito. Não só você aprendeu comigo, mas acredito que eu aprendi muito com você também. E eu acho que mais importante do que aprender um com o outro foi a ajuda que é tão psicologicamente massivo a pressão em cima da gente, a ajuda que você me deu e talvez que eu te dei também. Eu acho que tem um maior fator aí de relevância no sentido de importância. O tema, então, é o que é relevante. Perfeito. Bem, o que é relevante? Você acha que a teoria é a parte mais relevante do sucesso do trader? Jamais. Talvez no começo a gente achasse isso, que a gente olha o que é no e-chique, o indicador, quer descobrir um setup mágico, mas ao longo do tempo você começa a perceber que a importância que talvez no começo a gente dê para análise técnica, qualquer metodologia que você vai aplicar para decidir comprar ou vender, a gente dá uma grande importância para aquilo ali, mas com o passar do tempo você acaba decorando tudo aquilo e a relevância dela vem diminuindo. Para mim, hoje, a análise técnica talvez não seja 5% do meu operacional. E como você falou, a parte de atitude, a tomada de decisão, decidir comprar, vender, alavancar, fazer, realizar, isso tudo tem um valor imensamente maior. E, na verdade, a gente que dá aula, a gente consegue ver que é exatamente aí que garra para todo mundo. Eu queria que você falasse um pouco como o pessoal pode fazer para virar essa chave. Muitos do pessoal que me acompanha já estão há um bom tempo no mercado, mas ainda estão ali patinando, ganha, devolve, passa muitas vezes por períodos de dificuldade, semanas difíceis, acaba fechando o mês no negativo, mas eu percebo que o problema muitas vezes já nem é mais a leitura, nem mais a parte técnica. O que você acha que essas pessoas precisam fazer para começar, de fato, a enxergar algo que está um pouco além do gráfico? E aí, sim, o resultado começar a vir, Igor. Sabe, Kinho, eu acho que faz uns 4, 5 meses atrás, um aluno me perguntou assim, Igor, qual a importância das salas de análise para a gente? E, naquele momento, ele me pegou, porque eu não sabia responder. Quando eu fui olhar meu e-mail à tarde, teve um colega que falou assim, né? Igor, hoje te perguntaram sobre qual era a importância da sala, eu vou te responder qual é a importância da sala. E ele falou assim que, em 1980, o mundo considerava um homem correr abaixo de 10 segundos algo de outro mundo, impossível. E, naquele ano, por exemplo, teve um americano lá que foi lá e correu abaixo dos 10 segundos. E, depois desse fato, no mesmo ano, mais 3 pessoas conseguiram ver que era possível e passaram a correr abaixo de 10 segundos também. Então, ele quis dizer que as salas, elas são o exemplo. Então, para mim, hoje, eu tenho certeza que a parte mais importante para quem está começando é adquirir experiência daqueles que já perderam, daqueles que já quebraram a cara, daqueles que estão ganhando, os macetes, o que é importante, o que não é. E isso onde que a gente vê? Num fórum? Na minha cozinha? Em casa? Não. Você só vai conseguir ver isso se você participar ativamente do mercado e vivenciar a vida de um operador, de alguém que opera a bolsa. Então, você precisa estar ouvindo as histórias de lambanças. Você vai ver que as pessoas normalmente perdem, porque elas perdem o controle sobre a decisão de ganhar ou perder. Ela joga para o alto. E acaba que, então, as salas de análise, no meu modo de ver hoje, elas não só ensinam análise técnica, um operacional, um setup, mas o valor delas mais importante, no meu modo de entender, é você conseguir colher a experiência boa ou ruim, porque se for uma experiência ruim, você aprende a não fazer. Você sabe que vai machucar. E aquilo que você identificar de bom, já que a gente tem tantos profissionais trabalhando hoje nesse tipo de... nessa profissão de analista, transmitir a tela ao vivo, comentar mercado, cada um tem uma parte boa. Você vai ter desde operacionais até posturas. Então, para mim, essa é a parte mais importante que o camarada que está começando tem que entender. Se ele fizer isso, o acompanhamento, ele vai conseguir encurtar a curva de aprendizado dele. E a gente sabe que normalmente demora mesmo. Então, quanto mais rápido ele conseguir adquirir essa experiência, sugar ao máximo os professores, no caso eu, você ou qualquer outro, eu acho que ele vai ter uma chance, vai ter dado um passo à frente para chegar ao sucesso. Perfeito. Uma outra dúvida que eu acho que você poderia ajudar bastante o público aí que vai acompanhar a gente nesse vídeo, é exatamente a seguinte. Às vezes eu estou lá na sala, a gente entra numa operação no risco, em um determinado momento, chega um determinado ponto, a gente acaba alavancando e essa operação dá certo. Aí o colega chega e manda o chat para a gente lá. Pô, quem é se eu fiquei de fora? Acabei ficando com medo porque a sua entrada inicialmente era no risco, enfim. Não tive coragem suficiente para entrar no ponto que você acabou entrando. E aí é evidente que o resultado acaba não acontecendo para esse colega. Então, eu percebo que muitos ainda têm medo, parece, de dar um passo, além do que a teoria tradicional nos ensina. Então, está operando de forma muito mecânica. E eu, particularmente, você também, tenho certeza disso. A gente faz muitas entradas de risco, seja na retração, na região de médias, antes mesmo de ter ainda um padrão mais confirmado. Está testando o mercado, mas quando percebe que vem o movimento a seu favor, acaba batendo uma quantidade maior de contratos e tentando fazer o scalper rápido. O que esse cara precisa fazer para ele perder esse medo e sair do tradicional e começar a operar do jeito que eu acho que se hoje o operador não tiver essa postura, dificilmente ele vai ganhar dinheiro, que é essa condição mais moderna de mercado. Hoje, se o trader não tiver realmente esse perfil, essa visão, entra, sai, faz dinheiro, movimento rápido, já aproveita para fazer uma realização parcial, dificilmente ele vai se desprender do que a análise técnica tradicional diz, que é operar tendência, dura até ser substituída por um movimento oposto, tentar fazer relação de 3 para 1 no gerenciamento de risco, entre outras referências que a gente tem. O que o operador precisa fazer para dar esse passo e perder o medo? Como que eu faço para operar de uma forma mais profissional? O cara já está há 6 meses e não consegue sair do feijão com arroz. Eu tenho adotado que cada vez mais uma postura assim, não é técnica, é postura individual do ser humano. Então, se a gente levar em conta que cada ser humano é individualmente diferente, por N razões, cultura, condição social, se você anda em uma classe alta ou em uma baixa, você adquire valores que fazem você tomar decisões. Bolsa envolve perder dinheiro. Quando a gente perde dinheiro, a gente não está acostumado, a gente a vida inteira foi doutrinado a ser um vencedor. Por mais que a gente não tenha o sucesso que a gente almeja, mas desde pequeno, sua mãe, sua avó, a minha, a dos demais aí que estão assistindo o vídeo, nós somos estimulados a trabalhar com a percepção que nós iríamos ser vencedores em tudo na vida. A gente arruma uma boa escola, um bom trabalho, uma boa esposa, uma boa namorada, e, de repente, conforme a vida vai se apresentando para a gente, a gente vai encontrando as dificuldades. Você tem alguma dificuldade na escola, no emprego que você quer, tem alguém que está competindo com você de uma maneira não tão justa quanto você acha que está te incomodando, está te segurando, está te impedindo de crescer. De repente, você arruma uma esposa que você achou que era a mulher da tua vida, mas, de repente, ela não é. Então, conforme a gente vai encontrando os problemas, a gente vai vendo realmente quem nós somos. Encontrando as dificuldades, porque aí, com a dificuldade, fica mais difícil a gente tomar decisão. A gente vai encontrando aquilo que a gente não foi preparado e vai tendo que se mexer, vamos dizer assim. Na bolsa é a mesma coisa. E aí, eu estudando, eu fui vendo cada vez mais, assim, por ser muito curioso, por ser um cara que não aceita ver alguma coisa funcionando e eu não sabia o porquê que estava funcionando, eu sou um cara que fui testando muita coisa. As pessoas tendem, a um primeiro momento, buscar um cunho de facilidade, o setup mágico, o bilhete da loteria premiado. E aí, quando eu me dei conta que isso não existia, eu passei a criar uma metodologia e, assim, como você, quando eu bati o olho, falei, realmente, isso aqui funciona. Então, o primeiro passo que eu acho nós, que fazemos daquele jeito, nós acreditamos fielmente no setup. O que acontece com quem está chegando, com quem é novo? Ele não acredita, ele não afiriu o setup. Eu falo isso na minha sala de aula, eu me transformei o senhor do meu setup. Então, assim, eu aprendi a tirar a leitura do meu setup para identificar se tem o meu setup, mas é uma condição boa, ruim, muito boa ou muito ruim. Então, dentro de uma única condição, eu consigo julgar o tamanho da mão, por exemplo, que eu vou entrar, ou aquilo que eu acredito ser uma boa possibilidade ou uma possibilidade razoável. Agora, o cara que chega não tem isso. E aí, eu fui migrando cada vez mais e eu cheguei num ponto da PNL, na Programação Neurolinguística. A Programação Neurolinguística, ela fala assim, ou o camarada nasce com um dom, e aí ele faz aquele negócio, porque é dom dele, é o Neymar no futebol. Então, ou você vai treinar exaustivamente, ou você tem que copiar. Porque o ser humano, se ele não vê dar certo, ele não acredita. Então, assim, na minha concepção, você tem que ter nascido com o dom, então você vai olhar a coisa para a tela do gráfico, e ele vai falar, realmente, isso aqui que o Kim faz, que o Igor faz, é a realidade. Ele vai começar a fazer e ele não tem medo nenhum. Outros têm medo. Aí vai entrar. Ou ele vai praticar uma conta-simulação, ou com uma mão pequena, um contrato, vamos supor, para ele ver acontecer, dar certo, e aí ele vai ganhar confiança. Poxa, fiz, deu certo, fiz, deu certo. Se ele não consegue identificar o ponto, ele tem que, por aí dizer assim, copiar o Aliak, copiar o Igor, e fazer o ponto exatamente como ele faz. Então, eu não consigo ver uma maneira muito diferente que não sejam essas três formas. O dom. O dom é o seguinte, eu vi e desenvolvi lá a metodologia. Você viu e falou, pô, vou fazer também. Então, você bateu e falou, eu tenho um dom de fazer isso aqui. Eu consigo enxergar o ponto, eu sei onde que vai meu stop. Agora, quem está chegando, tem a opção de olhar e ter o dom também, e falar, realmente, isso aqui é muito vantajoso. Ou, falar assim, não, eu preciso praticar. Ou numa conta de simulação, ou com a mão mínima, para ver dando certo, ver dando errado, para ele conseguir medir se é bom ou se é ruim para ele. Ou, se ele não consegue identificar os pontos, ele tem que, num começo, copiar. Porque ele vai treinar o cérebro dele a ver daquela maneira, entendeu? Perfeito, perfeito. Então, a gente pode perceber que, basicamente, muito do sucesso do trader está bem além, claro, da parte teórica, e sim na parte prática, no tempo de tela, na vivência de mercado, ter experiência de enfrentar N situações, N quantidade de vezes, isso acaba sendo o principal ponto. E aí, a gente chega à conclusão que vocês devem usar as salas de análise também com um foco muito educacional, vendo o que a gente está fazendo, eu, o Igor, ou qualquer outro profissional do mercado, tirando dali exemplos positivos e exemplos negativos, e, claro, tentando trazer isso para o seu perfil, para a sua realidade, e, caso isso se encaixe no seu perfil, começar a praticar isso com mais intensidade. Igor, obrigado. Certamente, nós vamos estar juntos mais algumas vezes aqui no programa Quero Ser Trader. Agradeço a todos vocês, desejo a todos vocês bons investimentos, e, claro, se inscrevam aí no canal para que vocês possam receber as notificações das próximas videoaulas que a gente vai fazer aqui no canal para vocês. Um grande abraço e até o próximo Quero Ser Trader. Tchau, 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 tchau Obrigado.